Por que que eu vou te dar uma dica sobre essa placa? É muito simples, né? Tem a placa, stop, é pra parar. Não é isso? É tão simples? E a dica boba e rápida de hoje é sobre placa stop. A placa na sinalização na rua dizendo que você precisa parar. No Brasil a gente está acostumado com a placa pare e aqui está escrito sempre stop. O formato, a cor é tudo a mesma coisa só que está escrito stop. Por que que eu vou te dar uma dica sobre essa placa? É muito simples, né? Tem a placa, stop, é pra parar. Às vezes você está numa cidade como Lisboa que tem várias ruas pra várias direções tem uns cruzamentos super malucos umas vielinhas que do nada existe passagem entre uma rua e outra e tal é um pouco confuso principalmente pra quem está acostumado com cidades mais modernas é um pouco confuso quando você vai nessas cidades bem históricas as ruas às vezes não fazem sentido e muitas vezes essa placa de stop ou de quem é a preferência num cruzamento às vezes é de uma forma que não faz muito sentido às vezes você está numa via de cara é uma via principal uma via super larga e tem uma ruazinha pequena que por qualquer motivo que seja a preferência é dela e tem lá às vezes bem apagado porque é antigo e tal tem lá a marcação de que você tem que parar fica escrito também no piso às vezes não faz muito sentido pra você que está aqui dirigindo nessa avenida vamos supor que você tenha que dar preferência ao cara que está vindo daquela avenida mas surpreendentemente a preferência não é sua então tem que ficar muito atento a essas placas e aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Nessas cidades mais históricas. Como Évora aqui, por exemplo. Tem que sempre estar atento a sinalização. Não só a sinalização de stop e pare. Mas essa é a mais perigosa, na minha opinião. Em relação a acidente. Mas também fique atento em sinalização de conversão. Aonde você pode entrar. Aonde você não pode entrar. Aonde você pode estacionar. E onde não pode estacionar. E aonde pode estacionar. Se é pago ou não. Fica bem atento nisso. E eu espero que você tenha gostado dessa informação. Eu estou aqui aproveitando um tempinho de espera. Para fazer uns vídeos que eu preciso fazer. Eu viajo, se eu não me engano, daqui a três dias. Cara, três dias. E eu tenho mais dois passeios para fazer além desse. Então, os três dias que eu tenho são dias de passeio. Eu vou ter que fazer os vídeos. Gravar os vídeos. Durante os passeios. Editar correndo quando eu chegar em casa. E programar. Porque eu não vou poder fazer isso durante a viagem. Durante a viagem. Eu vou estar gravando lá as coisas que eu quero mostrar de lá. Eu vou fazer bastante vlog. Principalmente vlogs. Porque vai ser uma viagem. É um passeio. Não é nada muito sério. Como é aqui os assuntos sobre Portugal. E se você tiver sugestões aí de coisas que você quer ver em Orlando. Coisas que você quer conhecer da Disney. Curiosidades que às vezes você saiba sobre Orlando e Disney. Também passa para mim. Deixa aqui nos comentários. Eu leio todos os comentários. 100% dos comentários são lidos. Nem todos são respondidos. Porque o tempo é curto. O tempo é muito curto. Se eu tivesse 48 horas. Num dia. Mesmo assim. Estaria um pouco corrido. Até o próximo vídeo. Vamos ver se dá tempo aqui de descansar um bocadinho. Tchau. Tchau. Tchau.